Bom dia! Tudo bom com vocês, minhas princesas? Olá, minhas princesas! Gente, começa agora um vlog da minha rotina, do meu dia a dia aqui pra vocês. Hoje tem aniversário da minha sobrinha de um ano, tenho reunião à tarde da minha festa de 100k, que é uma grande novidade que eu tô muito feliz em compartilhar com vocês. Então eu vou dar um jeitinho aqui na casa, a reunião vai ser aqui em casa com a minha assessora. Então eu vou dar um jeitinho, vai ter rotina, tudo que vocês gostam, junto, misturado, um dia aqui dentro de casa comigo e à noite a gente vai passear ainda. Então vamos lá, gente! Eu vou dar uma organizada aqui nesse quarto. arrumar a cama, que eu acordei, tomei banho, fui preparar o vídeo pra hoje, gravei stories e agora vou me preparar pro dia. Então vou arrumar a cama, passar aspirador, lavar a louça, fazer umas coisinhas pra fazer o almoço. Então vem! Tchau! 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 Tofuirom Tchau! One das molinhas, cutículas, né? Molinhas. Vamos fazer as unhas agora, eu faço geralmente de sexta e amanhã eu sei que eu vou fazer faxina, mas como hoje tem aniversário, acho feio sim unha feita, sabe? então eu vou fazer pra chyba aniversário e amanhã vai estragar o esmalte mas aí a noite eu tiro e pinto de novo para o final de semana, então vem. Vou fazer a unha… A CIDADE NO BRASIL Gente, acabei de me maquiar, falta só o batom Eu deixei vocês carregando, por isso que eu não gravei mais, né? Mostrando passo a passo Mas agora eu vou me trocar Então já volto com o look pronto Olha a baguncinha que ficou aqui Sempre deixo meu celular aqui pra gente ouvir alguma coisa Estava assistindo a Nina, a Nathalie Estava assistindo um monte de gente E ficou essa baguncinha por aqui Então, bora se arrumar, já volto Tcharam! Estou pronta, gente Coloquei essa calça Que eu gosto dela bastante Aí coloquei essa blusinha preta Coloquei esse meu tênis De brilho Que eu gosto bastante dele Aqui dá pra mostrar melhor, ó Chegamos, mas a música é bem alta, gente Então não dá pra gente conversar Então vamos naquilo, ó E aí é isso aí E aí é isso aí E aí é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiz aqui, ó Com o Loli Olha que legal isso daqui É uma escavadeira Aí ele brinca aqui E escava lá, de verdade E aí E aí E aí Agora você fica presa Você fica presa, mano E você, gostou? Eu amei Vamos voltar Vamos voltar E aí E aí E aí E aí E aí pra guerreira ele está a você nadando aُcha química um e zazera o precar pela unhora corrente que vem ultimando e, caminho nada tudo e, todo o Prlexão, P3 é é é Α是 fé é aED8 é aED8 Gente, isso aqui são doces Olha que gracinha Achei muito fofinho Ó, eu cortei, que dó Mas é pão de mel, que delícia E você pode tirar a pasta aqui e comer Agora é só amanhã que eu não aguento mais nada Cheguei em casa Bom, princesas, vou encerrar o vlog por aqui O vlog de hoje foi esse Amanhã tem muito mais pra compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado Se você é princesa top, princesa Mara, deixa aquele like E se você tá chegando aqui agora Seja muito bem-vinda Se inscreve aqui no canal Ou muito bem-vindo também Se inscreve aqui no canal pra fazer parte dessa família E é isso, gente Um enorme beijo pra vocês E até o próximo Tchau